Oi, oi, opadinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Mip City porque parece que tem atualização. E hoje eu quero ver aqui com vocês todas as atualizações que tiveram aqui. Mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve aqui antes do início do vídeo e deixe o seu like pandástico. Bom, pessoal, antes de tudo eu preciso cortar essas moedas aqui porque moeda é vida, né, gente? Olha, eu ganho moeda aqui no Mip City só com as plantas aqui, ó, da minha casa. Então eu recomendo muito vocês plantarem, viu? E olha só, gente, eu já estou aqui no lugar das casas, no caso, a vila, e tem... Meu Deus, brotou uma casa aí. Vila, e tem... Meu Deus, brotou uma casa aí. Então, gente, olha só que diferente. Gente, tipo, virou uma vila mesmo, as casas estão mais separadas, assim. E tem vários lugares diferentes, gente. Então, eu quero aqui ver com vocês o que que tem, se tem algum mistério. E, bom, a minha casa aqui, ela já é perto do mistério. Brotou mais uma casa ali, gente. Ela é perto da caverna, que é uma das coisas novas que tem aqui no Mip City. Então, eu quero ver essa caverna. Eu ainda não vi, eu não sei o que que tem lá, então, eu estou muito curiosa. Então, eu vou ver aqui com vocês, pessoal. Vamos lá. Essa caverna é bem grande. Será que tem alguma coisa? Eu não sei, gente. Olha, me disseram que não tem muita coisa, sabe? Tipo, que é uma coisinha bem simples. Mas, eu gosto de ver essas coisas simples também. Tá, beleza. Aqui tem umas escadas. E aqui, tá, beleza. Aqui é só um lugar de pescar na caverna, gente. É tipo, só mudou de lugar, né? Tá, então, tem isso. Olha, parece que dá de a gente escalar. Nossa, que top, gente. Nossa, escureceu. Até esses cogumelos aqui, nenhum faz nada. Deixa eu ver. Acho que não, gente. Mas, eu sinto que tem mistérios por aqui, hein. Não sei porquê, mas alguma coisa me diz. Tá, o que tem aqui? Tem uma aqui. Ah, uma inscrita! Deixa eu mandar um oi aqui pra ela. Oi. Um beijo pra Emily Guti. Ó, um beijo grande e enorme. Vamos continuar vendo aqui a caverna, né, pessoal? Que parece que tem um lugar aqui mais pra cima. Então, eu quero ver o que tem. Mais escadas. Nossa, a gente tem... Porque parece que escala... Ah, tá, eu pensei que já era um paredão assim pra escalar. Mas é só uma subidinha aqui de boa. Tá, não tem nada aqui em cima, pelo que parece. Ai, que legal, gente. É mais uma vista aqui da vila toda do Mip City, né? Ah, gostei, gente. Achei legal. E lá em cima da montanha? O que será que tem? Gente, vamos lá, vamos lá. Eu quero ver o que tem lá. Peraí. E, gente, eu quero ver também se teve outras atualizações no Mip City fora essa parte aqui da vila, né? Eita. Ah, tá. Eu pensei que tinha alguma coisa ali, alguma entrada, né? Sei lá. Seria legal se tivesse... Ai, meu Deus, eu caí. Caí aqui num lugar estranho. Beleza. Deixa eu subir aqui. Escalando. Gente, será que tem como escalar tudo? Eu não sei. Eu não tô achando um lugar bom. Aqui, tô conseguindo, gente. Meu Deus, gente. Cheguei no topo da montanha. Será que tem alguma coisa atrás da montanha? Olha, eu acho que não. Olha essa vista que dá de ter daqui, gente. Meu Deus. Será que lá também é casas? Eu não sei. É um lugar separado. Tem uma cachoeira lá, gente. A gente precisa ver isso. Eu só quero dar uma olhada aqui. É, aparentemente não tem nada, galera. Não tem nada. Mas ali tem muita coisa. Vamos lá, vamos lá. Pera aí. Nossa, eu ganhei 75 moedas. Sirupão. Uou! Meu Deus. Uou! Nossa, seria legal se o dono do Mip City colocava esse tipo paraquedas, sabe? Nossa, seria top. Seria top. Tá, por onde que a gente chega lá? Que que é isso, gente? Nossa, que massa pra subir, gente. Mas a gente não quer subir. Nossa, eu nem sabia que tinha a casa da árvore no Mip City, gente. Meu Deus. Eu tô por fora, gente. Eu, tipo... Eu só jogo quando eu vou gravar, sabe? Então é difícil eu jogar aqui. Nossa. Nossa, tem gente com casa de Natal ainda. Bom, pessoal. A gente tem dois caminhos aqui, que é o da cachoeira e esse outro aqui da floresta. Eu vou primeiro nesse aqui, que não dá de ver o que tem ali. Então eu quero vir aqui primeiro. Gente, eu juro que ia aparecer alguma coisa de clicar aqui. Eu não sei vocês. Hum, mistérios da meia-noite, da madrugada, do Mip City. Ah, não me diz que é só uma pedra. Tem uma árvore aqui, gente. O que que será que essa árvore faz? Ah, tem quatro pedras em volta. E tem meio que uma arvorezinha, gente. Eu não sei o que que é. Gente, comentem aí embaixo, nos comentários, o que que vocês acham que pode ser essa árvore. Se vocês acham que vai ser alguma construção. Se vai ser, se ela vai crescer. Qualquer coisa. Comentem aí o que que vocês acham. Eu acho que essa árvore vai se tornar alguma coisa importante aqui, ó. Na vila do Mip City. Eu não sei, não. Eu tô achando que é, gente. Sei lá. Ela é diferente. Eu não sei. Eu tô em dúvida agora, gente. Tá, era só isso. Então, ali era só uma árvore. Mas no futuro, né, pode ser alguma coisa importante. Vamos ver o que que tem lá na cachoeira. Porque eu quero ver se tem alguma coisa diferente lá. Se é só decorativo ou não. Não, mas agora pra jogar aqui no Mip City vai ficar legal, né. Tipo, dá de vir aqui. Fazer, sei lá, fazer um churrasco. Ok, eu e minhas ideias malucas aqui, né. Tá, aqui tem mais pescaria, senhor. Tipo, ele fez mais coisas pra pescaria, né. Será que não dá de passar a cachoeira, gente? Nossa, seria muito legal se tivesse um segredo, né. Tá, aqui é pra gente escalar, né. Peraí que eu não sei escalar aqui. Esse negócio, essa barra de ferro. Gente, eu acho que é só uma cachoeira mesmo. E amanheceu, bom dia, alegria. E aí? Tá, não tem nada aqui, gente. Sério que não tem nada? Não tem nada, gente. Ok, tudo bom. Não tem nada aqui. Então é isso, gente. Será que por ali não tem nada? Peraí, gente. Que eu preciso explorar. Eu não me contento com muito pouco. Eu não me contento com pouco, gente. Se acostumem que eu preciso ver se tem alguma coisa por aqui. É, não tem nada mesmo. Ai, que triste, gente. Tinha que ter algum mistério. Sei lá, né. Ai, seria tão legal se tivesse um mistério. E pra lá? Pra onde que vai essa estradinha aqui? Será que vai pra outras casas? Vamos lá ver, pessoal. Eu nem sei se eu vou ver muita parte lá do Meep City. Acho que lá não teve muita coisa de mudanças, né. É, aqui não tem nada, gente. Será? Nossa, podia ter muita coisa aqui, gente. Eu tô tendo aquela ideia boa que eu acho que eu vou até mandar pro criador. Sério, seria muito legal se tivesse uma floresta encantada, com alguns desafios em troca de itens. Um lugar, assim, sabe? Pra ganhar itens. Não sei. Alguma coisa do tipo. É, gente, acho que a gente terminou aqui de ver como é que tem aqui as coisas novas, tudo que tem de novo. Eu ainda não entendi essas casas de topeira aqui, gente, juro. Como é que entra? Ah, tá. É embaixo da terra. Ah, não. É só uma casa. Beleza. É uma casa de topeira, gente. Literalmente. Ok, vamos lá pro... Nossa, um tanto de gente lá, gente. Nossa, um tanto de gente de longe. Nossa, tem um povo ali meio estranho. É gringo. Pra que ele tinha que ser bom, falta habilidade. Falta habilidade. A gente tá tendo uma guerrinha ali, né. Uou, vamos no balanço. No balanço. Gente, umidade e mundial. Nossa, tipo, os meninos ali estão fazendo... E a menina, né. Eles estão fazendo, tipo, todo um campeonato, assim, né. Vamos lá pra parte do... No Mip City, do centro. Pra ver se tem alguma coisa. Eu acho que não. Olha, pelo que eu vi que eu tava jogando esses dias, não. Gente, eu tenho jogado muito Mip City na escola. Tipo, na escola aqui do Mip City, sabe. Eu tenho jogado direto lá. Então, se vocês veem eu por aí, sou eu mesmo, tá. Eu fico jogando, aparecendo de surpresa pros inscritos. Tipo, eu não falo nada quando eu entro lá na escola. Aí eu só fico esperando, olhando. Aí, tipo, um povo começa a chegar atrás de mim. Quando eu ver, tem todo mundo atrás de mim. Daí eu fico conversando com todo mundo. É super legal, gente. Enfim, quando eu não tenho o que fazer, eu fico fazendo isso. É, aqui tá tudo igual, gente. Tá tudo igual, tudo na mesma. É, acho que é só isso, gente. Não sei se tem mais alguma coisa pra eu mostrar. Vamos entrar aqui na escola, pessoal. Vamos entrar aqui na escola. Gente, bom, pelo que eu vi que tem de diferente aqui na escola, é que a gente pode fazer o nosso lanche, então. Parece que não tinha isso. E o que é isso? Não dá de saber o que é. Tá, é aleatório? Ah, tá. É, tipo, uma coisa só pra todo mundo. Nossa, que legal, gente. Deixa eu comer aqui o meu lanche aqui, o meu almoço. E, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, fantástico. Se inscreva aqui no canal, compartilhe pra todos os seus amigos também conhecerem. Deixem dicas de jogos que vocês querem que eu jogue aqui no Roblox. Quanto fora que eu vou estar trazendo. É isso, um beijão a todos e fui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Eu vou dançar em cima na mesa. Tananana, com a pista de comida na mão. Eu vou dançar na mesa. Tananana, nanana. Tchau.